Olá, sou Patrícia Reis, tenho 37 anos, vivo no Conselho de Sazimbra e há vários anos que desenvolvo projetos ao nível do Conselho nas artes performativas. Sou licenciada na área da animação e intervenção sociocultural e tenho várias formações em diferentes âmbitos e hoje trago-vos aqui no dia do RISO algumas técnicas, alguns jogos ou dinâmicas que eu costumo utilizar quando trabalho com os meus grupos de diferentes idades e os benefícios que ao longo dos tempos, para além de eu ter vislumbrado que o RIR traz grandes benefícios para os meus grupos quando estou a trabalhar com eles, também sei e está provado cientificamente que o RISO é, sem dúvida, o melhor remédio. Querem saber quais são os benefícios? Vamos descobrir? Alguns dos benefícios que eu vos quero trazer hoje aqui, os benefícios para a saúde. Quando rimos, respiramos melhor. Também o nosso coração trabalha melhor e os nossos fases sanguíneos dilatam. Assim, também vos posso dizer que a nossa digestão é feita de forma mais rápida e eficaz. Por isso, toca a dar umas boas gargalhadas. Vou trazer mais alguns benefícios. Sabiam que quando rimos, ativamos mais ou menos 400 músculos do nosso corpo? É verdade! E ainda por cima libertamos serotina, que é um antidepressivo natural. E também libertamos as endrofinas, que é uma hormona que ajuda a sentir algum alívio nas dores e a criar uma sensação de bem-estar. É só benefícios, RIR? RIR também aumenta o nosso ânimo, como é natural, não é? Ficamos todos muito mais alegres. Mas, na verdade, ele liberta a adrenalina dentro de nós e ficamos muito mais despertos, muito mais recetivos e muito mais criativos. RIR também fortalece o nosso sistema imunitário. imunológico e ajuda-nos a relaxar, a descansar e a dormir melhor. Por isso, podemos dizer que até dar uma boa gargalhada ao final do dia ajuda bastante. Eu ainda vos posso dizer que rir 10 minutos por dia nem sabe o bem que lhe fazia. rir 10 minutos por dia. É verdade! Está provado cientificamente que o nosso cérebro não distingue o riso falso ou provocado do riso verdadeiro e genuíno, que muitas vezes temos muita vontade de rir. Mas a verdade é que, em tempos como estes que estamos a viver, muitas vezes não nos apetece rir. Mas, para ajudarmos a ter estes benefícios todos que eu fui falando ao longo desta sessão, nada melhor do que enganarmos o nosso cérebro. E, às vezes, tem que ser mesmo assim. Por isso, eu vou-vos deixar aqui algumas indicações que podem fazer em casa, à frente do espanho ou com quem está em casa convosco. Nada melhor do que estarmos confinados e fazer rir. E rir! Sim, vamos rir juntos? Podemos começar com um simples exercício de rá, 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 rá. Só isto já nos ajuda. Mas vamos juntar, bater as palmas. E agora, fazem isto sucessivamente à frente do espanho. Se tiverem companhia em casa, façam em conjunto, porque é muito giro e divertido. E, às páginas dadas, começamos todos a rir uns dos outros. É verdade. E torna-se, para além de ajudar a nossa saúde, também se torna engraçado e divertido. Agora com um exercício simples Que muitas vezes praticamos Quem faz yoga Que é inspirar Mas é muito importante respirarmos E respirarmos bem Vamos inspirar com as mãos Subimos, subimos, subimos E ao expirar Eu tenho o ar travado Vamos rir Vamos outra vez E E outra vez Aqui estamos a começar o riso Sim, mas naturalmente Ele vai chegando É verdade Na mesma vertente do jogo Podemos ir fazer exatamente igual Mas agora com o trazer as nossas mãos ao peito Vamos E quando libertamos Fazemos outra vez E continuamente Quando diz É um desafio que vos lanço Hoje neste dia de rir Vamos rir Vamos rir muito E vamos meter para trás das nossas costas Toda esta pandemia Continuando sempre a protegermos Continuando sempre a salvaguardar a nossa saúde e o nosso bem-estar Mas vamos olhar em frente e rir Rir muito Porque as pessoas que riem mais São mais felizes Um beijinho Aqui da Patrícia Reis Para vocês todos Aí em casa Protejam-se Vamos rir muito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL